Boa noite a todos, é a Valéria Ábido de novo, num dia muito feliz e já vamos, já vou dizer a vocês o porquê. Antes de mais nada, quero agradecer aos conselhos dados pelos inscritos deste canal. Gente, muito obrigada, eu estou me esforçando para atingir a expectativa de todos, tá? Eu sou ainda muito nova nessa, vamos dizer assim, nessa nova profissão, tá? Mas vou em me empenhar o máximo para atingir a expectativa de todos, tá? Muito, mas muito obrigada mesmo. Como não poderia deixar de ser, peço a gentileza de curtir e compartilharem esse vídeo, tá? Em todos os seus grupos para que ganhem relevância. Agora vamos lá ao que interessa. Foi com grata surpresa, inclusive, que presenciei o voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu jamais imaginarei que ele iria votar a favor da prisão em segunda instância, tá? Mas ele, graças a Deus, votou pela manutenção da prisão em segunda instância. Gente, isso foi uma vitória muito grande nessa batalha para nós, tá? Porque, vocês sabem, ele, Toffoli, Marco Aurélio, Lewandowski, é tudo a mesma turminha, né? Então, se ele votou a favor, podemos esperar gratas surpresas nesse julgamento que continuará amanhã, tá? Quanto ao voto do ministro Marco Aurélio, já era esperado, pois, através de suas declarações, ele jamais fez segredo de sua posição quanto a isso, tá? Inclusive, eu não sei se vocês lembram, um incidente ocorrido na última sessão do Supremo Tribunal Federal, antes das férias forenses. Quando ele deu aquela decisão monocrática, liberando, vamos dizer assim, entre aspas, acabando com essa prisão em segunda instância. E aí, foi lá o Toffoli e caçou essa decisão monocrática dele, tá? Então, já não era surpresa para nós que ele seria contra a prisão em segunda instância, tá? Do ministro Barroso e Fachin, eu já esperava esse posicionamento, tá? De eles manterem a prisão em segunda instância. O ministro Barroso é espetacular e o ministro Fachin têm um sentido de responsabilidade muito grande, tá? Então, ganhamos a primeira batalha, já é uma grande coisa, né? Mas a guerra só será encerrada amanhã, acredito eu. Seus votos não forem tão longos quanto foram os de hoje. Esses juízes, esses ministros, eles têm que aprender que não é o voto muito longo, tá? Que vai fazer com que eles justifiquem a sua posição. Eles poderiam restringir bem e colocar o voto completo na internet depois. Eles poderiam resumir muito os seus votos e, sabe, deixar dos entretanto e direto nos finalmente, né? Mas eles adoram, eles adoram falar, 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 citar jurisprudência, citar julgados, citar coisas, citar o direito comparado. Eles têm essa mania, infelizmente. Então, os votos se tornam extremamente longos. Se os votos fossem dar sua fundamentação legal de forma reduzida e chegar ao voto e depois colocar o voto por inteiro na internet, com certeza teríamos terminado esse julgamento hoje. Mas vamos ver se isso já ocorre amanhã, tá? Mas, pelo voto do ministro Alexandre, ouso prever que ganharemos a guerra. Porque, como eu disse, eu jamais imaginaria que o ministro Alexandre de Moraes fosse a favor da prisão em segunda instância, tá? Prosseguindo. Não sei se vocês notaram, aqueles que assistiram, tiveram oportunidade de assistir, Os argumentos utilizados foram aqueles que eu também utilizei quando do meu primeiro vídeo. Que se acabassem com a prisão em segunda instância, iria somente beneficiar os réus de colarinho branco, os réus de corrupção e aqueles de lavagem de dinheiro. Pois são, eles são os únicos que têm situação financeira para arcar com milionários honorários advocatícios para recursos intermináveis, cujos processos levarão anos, anos, tá? Inclusive, chegando a prescrever. Então, é recorrer, 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 prescreveriam, ficariam com o dinheiro que roubaram, com os bens que adquiriram através desse roubo e não teria nenhuma medida punitiva, né? Agora, uma coisa engraçada, tá? Vamos falar do Lulinha, tá? Eu vou, de novo, ousar fazer uma previsão. Lula somente não aceitou ir para o semiaberto, porque ele tinha certeza absoluta, tá? Que ele sairia vencedor nesse julgamento, que todos os ministros derrubariam a prisão em segunda instância. Mas, pelo andar da carruagem e pelo voto proferido pelo ministro Alexandre, creio que a prisão em segunda instância não será derrubada, será mantida. Aí fica a pergunta. Tá, fica a pergunta. Caso isso ocorra, o que Lulinha fará? Ele disse que ele não vai para o semiaberto, que ele vai ficar ali, porque ele só vai sair de lá com a honra dele limpa, totalmente inocentado e patati e patatá, né? Então, como será, qual será a decisão do Lula se for mantida a prisão em segunda instância? Desculpa, eu tô rindo. Desculpa, eu não tô conseguindo, não. Eu já tenho a minha opinião formada. Eu acredito que ele vai aceitar, ó, correninho a progressão do regime. Porque ele não vai querer ficar ali os anos que faltam pra cumprir a pena, né? Ele vai querer, com certeza, ir pro semiaberto, ou talvez possam até a ele ser concedido, não sei se for o caso, a prisão domiciliar. Então, eu acho que Lulinha vai aceitar correndo, vai acabar todos os argumentos da esquerda. Lula não vai, porque ele só vai sair inocentado. Tá? Pra sair inocentado. Eu acho que ele vai terminar de cumprir a pena antes de transitar em julgado o processo dele, né? É o que a gente espera, porque é 10, 20, 30 anos ali. Então, eu acho que Lulinha vai aceitar correndo. O que que vocês acham dessa minha ideia? Vocês também concordam com ela? Por favor, deixem aí nos comentários a sugestão de vocês, tá? Se ele vai aceitar, se ele não vai aceitar, o que vocês acham que o PT vai fazer agora, qual será a manobra utilizada pelo PT. Estou aberta a toda e qualquer sugestão. Mas que eu estou feliz, eu estou feliz. Eu acho que Lulinha hoje não vai dormir. Com certeza, Lulinha não vai dormir, gente. E eu, em comparação, vou dormir o sono dos justos, tá? Então, por favor, vamos encerrando por aqui. Porque eu já levei muita bronca pela duração dos vídeos, tá? E, novamente, pedindo para que vocês curtam e compartilhem o máximo que puderem esse vídeo. Como eu digo, vermelhos aqui não passarão. Nossa bandeira é verde e amarela. Jamais será vermelha. Fiquem todos com Deus. Uma noite abençoada de descanso. E até amanhã.